Fala galera, tudo bom com vocês? Paulo do canal PowerFox, aqui o último vídeo da noite, eu não ia fazer, mas decidi fazer, tanto que eu nem vou entrar com os mechãs, as propagandas, fazer um vídeo mais seco. Esse vídeo eu estou falando sobre a PM e a questão das isenções, a galera me perguntou muito, então bora logo falar sobre as isenções e que amanhã eu acho que sai o resultado das isenções, tá? Então olha só, bora logo direto ao ponto, agradando muito as pessoas aí que querem que eu não fale tanto. Bom dia Paulo, eu sei que você deve estar ocupado, mas gostaria muito de uma informação sua, se puder me responder o mais rápido possível eu te agradeço. Pedi isenção para o meu irmão e até agora está aguardando deferimento, mas hoje é o último dia para fazer a inscrição, caso não passe e eu não fazer uma nova inscrição, ele apenas gerando o boleto vai dar para pagar, se puder responder. Pois é, isso também das isenções, parece que amanhã sai as isenções, o resultado e aí aquele que não passar na isenção, aí gera o boleto e paga, certo? Bora ver aqui, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa aqui que vai comprometer, não, aqui não. Bora ver aqui, o dele é com o NIS também, mas fico com o pé atrás porque a banca está tirando toda a responsabilidade se der errada e tudo mais. É, mas nesse caso aí especificamente para você que vai fazer o concurso por meio da isenção, amanhã vai sair o resultado das inscrições deferidas. Caso a sua não passe, é só você gerar o boleto e pagar, só isso. Mas se você fez com o NIS, provavelmente todo mundo que fez com o NIS vai ter a isenção sim, tá gente? Não sei que demora e tal. Pelo que eu disse, se ele fizer uma nova inscrição, ele perde a isenção. Sim, ainda bem que esse colega falou comigo, disse para ele, não, não faz, espera, porque se não passar é só gerar um boleto e ele paga. Então fica uma caca, um monte de inscrição, aí sabe como é as coisas, né? Aí a banca está certa, depois se der problema. Beleza, aí eu falei com ele, né? Qualquer coisa, se você pagar o boleto e tal. O meu eu paguei dia 10, mas até agora não deferiu, estou aguardando o pagamento. Ah, galerinha, bora aproveitar, né? Vamos aproveitar que eu estou aqui com vocês e bora ver no site do SESP sobre o meu boleto, ver se ele passou. Eu vou dar uma pausa aqui. Olha, eu consegui entrar, duras penas, o site está travando demais. Eu vou clicar aqui, bora ver o que vai acontecer. Olha aí, galera, por incrível que pareça, saiu a confirmação do meu comprovante. Está aí, eu tirei os dados e tudo. Está aí, olha, Paulo Roberto de Sousa Santos, oficial, né? O boleto e tudo mais, saiu. Legal, gostei. Então, junto com as isenções, né? Saiu a confirmação, finalmente. Galera falou aqui comigo. Deixa eu ver aqui. Aguardando o pagamento. Olha, eu vou esperar. Já mandei e-mail para a banca e tudo mais. Ela me disse que ia esperar sair a lista e algo do tipo. Olha, também confirmação da isenção e tudo mais. Olha aqui, olha. Esse aqui, acho que é o meu. É o meu, galera, olha. Confirmação do pagamento. Está aí, foi o processo oficial e tudo mais. E aí, quando você clica lá, aí aparece esse boleto aqui, olha. Confirmação na taxa de pagamento. Pelo que eu percebo, está tudo certo. Bora ver esses áudios aqui, para eu poder falar com vocês. Está dia 27 que saiu o resultado do pedido de isenção. Não? Está lá no site, no cronograma. Isso, aí eles vão dar o boleto para ele pagar, no caso. Mas se ele tiver NIS, se for com NIS, o meu, no caso, eu faço com NIS, né? Então, com certeza que eles vão aceitar. Beleza, bora ver aqui. Deixa eu entrar aqui no site do CESP. CESP, 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 Concurso. Aí já tem um monte de olha, Bombeiro já está aqui, né? Esses concursos aqui, com as inscrições em aberto. E o da PM está bem aqui, olha. PM, PM, está aqui, olha. CFO, bora ver aqui, CFP. Ratificação do cronograma, que é isso? Não, é só clicar aqui que já... Não. Bora ver aqui. Olha, cara. Galera, está aqui, olha. Consulta a situação provisória de isenção. Termina hoje. Termina hoje. Prazo para interponto de recurso contra o deferimento da isenção, do dia 25 a 26. Então, tudo errado o que foi dito. Então, foi dia 24, né? A isenção terminou hoje, às 18 horas. Quem fez, fez. Quem não fez... E aqui a consulta vai ser dia 1. E quem perder o prazo dessa isenção vai ter até o dia 6 para pagar a taxa. É isso. Certo? Então, está aí. Dia da aplicação da prova e tal. Dia 17, não, mas é 10. Para oficial é 10. Está certo, galerinha? Então, são essas as datas. Então, tinha me equivocado. Não era amanhã, não. Está aqui. Era do dia 24 a 26. De 25 e 26 para você interpor recurso. Quem perdeu esse prazo, já era. Mas a galera que fez, estava ligada. Com certeza não perdeu isso aqui. Bom, galera. Então, esse conteúdo eu tinha que desaguar. Ainda bem que eu desagoei, senão eu ia perder. Então, era só para esclarecer. Acabou que terminou tudo hoje. E logo, logo, segundo o cronograma aqui, ó. Interposição de recurso e tal. Eu quero saber quando é que vai sair a demanda. Aqui não fala. Não fala. 21 de 3. Só dia 1º do 12. De dezembro que vai ter. Aqui não fala quando é que eles vão disponibilizar a demanda, né? De vagas e tudo. Aqui são outras datas. Mas, enfim, deve ter mudado muita coisa. Bom, galera. Se você souber quando é que eles vão saber. Vão divulgar isso na retificação. Enfim, não vou procurar mais. Porque esse vídeo já até perdeu o sentido. Que foi hoje. Último dia de tudo. Depois do dia 26. O que nós temos aqui? Depois do dia 26. Aqui, ó. 26. Acabou, né? Só consulta. A isenção e pagamento do boleto. Aqui é a condição especial. Conta o indeferimento do adimento especial. Aí não fala sobre a divulgação da demanda e tudo mais. Tem que ficar pesquisando. Acho que eles divulgam isso quase lá no finalzinho. Então, eu queria saber quanto inscrito deu para cada cargo na praça e oficial. Por enquanto, nós só temos o total, que é 135 mil. Certo? É isso. Valeu, gente. Qualquer coisa, comenta. Divulga aí o vídeo. E me dá informação para eu poder fazer mais conteúdo para você. É isso. Meu nome é Paulo. O canal é o PowerFox. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você já é, deixa o like ou dislike. Compartilha esse vídeo. Toca a senha. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.